Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né galera, vamos voltar então no Monster Lato né, faz um tempo aí que eu não trago mais de uma semana já. Porque eu tô sem tempo pra gravar e sei lá, o Monster Lato ainda vai demorar um pouco né, pra gente empenhar agora na Master League. Não é agora na Master League que a gente já começa com emoção e tal, o Monster Lato ainda demora um pouco né. E eu não posso pular porque senão a Gameplay começa a ficar um pouco sem graça. Então o que eu queria fazer galera, eu queria fazer uma live nesse final de semana, ou sei lá, no final de semana que der, tá ligado. Fazer tipo, dar uma embrasada no Monster Lato, tá ligado, pra passar essa primeira temporada tudo. Eu sei que eu não vou jogar todos os jogos né, porque alguns jogos eu posso montar bem né, e outros posso estar machucado. Ou pode, sei lá, o técnico não me convocar pra alguns jogos né. Então eu não vou ser todos que vão jogar, mas mesmo assim são muitos jogos galera. São 33 jogos no total, fora a Copa né. Não são muitos jogos, eu queria tipo fazer um... É... Uma live pra embrasar no Monster Lato uma vez, entendeu. Só pra chegar tipo lá no, por exemplo, no episódio 4, a gente já tá boladão, entendeu. Não, episódio 5 né, que episódio 4 no caso seria live. Então esse aqui vai ser o último episódio do Monster Lato antes da live, tá. O que eu vou estar fazendo. E relaxa galera, eu não vou marcar ainda a live, tá. Não vou deixar nada em cima da hora não, vou marcar direitinho. Pra vocês, caso vocês queiram ver né. Essa embrasada que eu vou dar no Monster Lato. É... Pra vocês assistirem lá então, beleza. Bom, então vamos lá então, esse jogo aqui contra o Socho. Depois a gente vai jogar contra o Reinais, o Valencines e o Ali Marcelo, beleza. São 4 partidas por vídeo né, porque o Monster Lato é mais curto, são 5 minutos a partida né. Se der aí, tempo, que daqui a pouco eu tenho que ir pro colégio já né. Se der tempo já vou até jogar contra o Toulouse uma vez né, que eu acho bem melhor. Então vamos lá pra partida, beleza. Aí isso é minha habilidade, beleza. Pra quem não lembra aí, eu tô bem fraco cara, evolui quase nada. Só um pouquinho ali do resistente e do equilíbrio, mas nada né. Fica com de amarelo e tá mostrando preto no mapa ainda mais. Será que tem um amarelo aqui? Não tem um laranjinha, mas tá bom. Beleza, valeu Marvô. Ah não, mano. Ah, puxei pra baixo. Segui querer. Nossa, salve esse goleiro velho. Tá fácil sim, cara. Só que tá mano. Nossa, ó. Sacanagem isso hein, mano. É isso, o computador joga pra caraca e a gente fina, hein boss. Ah, vamos lá, vamos ver se você quer fazer alguma coisa aí. Voltou? Ah, tem cara na frente, nem me vi. Beleza. Ah, pera mano. Nossa, é muito ruim jogar assim com essa habilidade aqui nesse time, né. É nesse time, mas ó, o cara não ajuda nada, tá. Nada mesmo. Muito difícil, é muito raro né, ter uma jogada boa no meu time. Porque, sei lá, o computador já é programado pra perder mesmo. É pra perder mesmo, filho. Olha lá. Aí começa tudo jogando pro goleado já. Ah, não acredito que os caras pegou, mano. Ah, fala sério, cara. Poxa, nem como velho. Não acredito que você vai arriscar o remato. Não acredito que você vai arriscar o remato. Olha que saco, hein. Esta aqui é para o cigarro de inventar o remato que muitas vezes desmonta uma defesa. Boa. Ah, esse negão é muito chato, velho. Caraca, de novo. Ah, velho. Na moral, a única vez que eu escutava que eu tinha lá, o negão foi para a louca. Ah, mentira. Mas que ele me enganou, né. Aquela jogada lá, cara. Eu agora não entendo, mano. Justo os piores zagueiros vêm pra cima de mim marcar, velho. Incrível, mano. Ah, mano. Setinho azul. Fala sério, hein. É, tá difícil, irmãos. Irmão, irmãos. Irmões. Tá super difícil, cara. Eu não tô em dúvida se eu faço uma live, se eu não pôr as partidas, velho. Ou se é o gameplay ficar chato se eu pôr as partidas, tá ligado. Eu não sei o que eu faço, cara. Porque é difícil, cara. É chatinho, como eu relato no início, tá ligado. Porque antes quando eu jogava, eu mostro lá sozinho, sem fazer gameplay, né. Antes quando eu jogava play 2 mesmo. Eu pulava as duas primeiras temporadas e começava a jogar normalmente, tá ligado. Eu jogava algumas partidas importantes, mas o resto eu pulava tudo. Pra mim isso não era problema, tá ligado. Mas eu fico meio preocupada com vocês, cara. O que vocês vão achar disso, tá ligado. Eu preciso muito que vocês comentem aí. O que seria melhor pra fazer. Uma live ou pôr as duas primeiras temporadas, tá ligado. Faz algumas partidas importantes. Faz algumas partidas. Faz algumas partidas. Ah, mas por... Ah, mano. Tá difícil, hein. Pra gravar também. Ah, que mentira. Ah, ainda errou ainda. Meu Deus do céu, cara. Fala sério, hein. Pô cara, você tá no canto velho Jogada foi, ah mano, jogada linda e pô Boneco não respeita cara, pedi pra você tá no canto Passei o primeiro gol, vai ser difícil pra caraca velho Aí Notebook também não ajuda, fica travando pra caraca Não consigo ver nada Olha o zagueiro, fico com dois zagueiros e um só Nunca vi isso O notebook continua travando Galera, eu vou gravar só esses dois coisas mesmo cara, porque na moral, hoje não vai dar não Hoje tá pior todos os dias cara, mano, toda hora, cada jogada que eu faço trava, o notebook não ajuda cara Não tem como gravar assim Nossa, o notebook é lixo do caramba aqui mesmo Nunca ficou assim tanto tempo cara, sempre que ela dava uma caixa de premio hate eu Tipo, eu voltava a parede de trabalho e depois eu voltava aqui pro software da Easy Cap e parava Agora tá demais, não quer parar de travar Já parei de gravar, botei de novo, não tava funcionando essa merda Pô É a razão é que antigamente nunca travava cara, não sei porque vai mais se travava do nada Tá ligado Tá demais já cara, não vou gravar mais não Hoje não dá não Hoje não dá não Hoje não dá não Tá pra sério, cadê a falta juiz? Pô cara, eu quero duas vezes ali mano, cadê a falta? Ah, vamos ferrar mano Saí ainda pra avaiar É, bom galera, então é isso aí, eu ficando por aqui Ahn, pô cara, eu vi com o maior coração aqui, bom triar, maior ânimo aqui pra gravar E vem o notebook e faz isso comigo né cara, então realmente não vai dar pra gravar hoje Bom, mas eu queria perguntar pra vocês aí, o que que eu deveria fazer né, pra avançar essas duas primeiras temporadas cara O que vocês querem que eu faça, que eu pule essas duas temporadas ou que eu faça uma live, tá ligado Pra me dar uma embrasada logo nesse rumo selato, porque mano, isso é muito ruim Realmente, eu consigo jogar pulando, tá ligado Um rumo selato, porque é muito chato jogar assim cara Então é isso cara, os caras são ruim pra caraca, então tipo, nem como, tá ligado Então eu preciso muito que vocês comentem aí É, porque realmente, por mim eu pulava cara, as duas temporadas né Mas eu me preocupo com vocês cara, porque essa série é pra vocês, não é pra mim Então, preciso que vocês comentem aí o que vocês querem que eu faça, beleza Eu pulo, as duas primeiras temporadas eu faço uma live, tá, bem embrasada Cara, mas se eu fizer uma live, vocês tem que assistir cara, hum, tá ligado Fazer uma live ali só pra ninguém assistir, igual da última vez que eu fiz uma live de Brawlhalla Ninguém assistiu, tá ligado Deu umas três pessoas assistiram no início, mas depois, tipo, terminou sem ninguém Na última meia hora ficou ninguém assistindo, tá ligado Então eu fico embolado lá É, quero que vocês assistam, beleza Então é isso aí, comenta aí Até o próximo vídeo, que eu não sei do que vai ser né Provavelmente deve ser de GTA V, ou Master League, não sei Tanto faz, beleza Então é isso aí, valeu, falou e até a próxima Fui